I'm trying to put you in the worst mood P1 cleaner than your judges Melee Point 2 just to hurt you All red lambs to tease you O DJJZM O cara é CD stream Esse é o DJ Silvério Mulher pega essa chão DJ Silvério Solta a putaria porra Solta a putaria porra O DJJZM O cara é CD stream O cara é CD stream Você é o DJ Ela vai caindo Pode pinçar mal ou DONA O seu BANDIDO FAVORITE Ela vai caindo Pode pinçar mal ou DONA O seu BANDIDO FAVORITE Ela vai caindo Pode pinça mal ou DONA O seu BANDIDO FAVORITE Meu bandido é preferido Minha piroca predileta Eu desço na favela, só passa lá na sua peça Vai caindo, caindo, ela vai caindo, vai caindo Pode pinçar nova, toda é o seu bandido favorito O DJJZM, o cara é cênis stream Esse é o DJ Silvério, mulher pega essa chão DJ Silvério, solta a putaria porra O DJJZM, o cara é cênis stream Ela vai caindo, caindo, ela vai caindo, vai caindo Pode pinçar nova, toda é o seu bandido favorito Ela vai caindo, caindo, ela vai caindo, vai caindo Pode pinçar nova, toda é o seu bandido favorito Ela vai caindo, caindo, ela vai caindo, vai caindo Pode pinçar nova, torneu seu bandido, por favor Meu bandido é o preferido, minha piroca predileta Eu desço na favela, só passa lá na sua peça Eu desço na favela, só passa lá na sua peça Eu desço na favela, só passa lá na sua peça Vai caindo, caindo, ela vai caindo, vai caindo Pode pinçar nova, torneu seu bandido, por favor Tchau